Olá, amigos internautas e autoridades competentes. Essa queimada é no alto do Monte Calvário, muito próximo à estação da CEDAI. Ali está próximo de várias residências também. O fogo se alastubre só deve ter uns 20 minutos. Dos dois lados tem reserva. Tem duas pequenas matas que abrigam algumas espécies. Então fica aí o alerta, sem contar o risco à fiação e a própria estação desse mato, desse fogo, se expandir até a estação. Sem contar a fumaça nas residências lá do Monte Calvário. O problema é sério. Então está aí o registro.